e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal hoje veremos o contra-golpe conforme está aí na capa e se trata de um livrinho desse aqui Gil Ferreira ele escreveu sobre movimento 64 fez um resumo de toda a história da contra-revolução para que fique bem claro para todas as pessoas que os comunistas nunca quiseram democracia nunca lutaram pela democracia mas sim para tomar o poder e implantar no Brasil uma ditadura comunista do proletariado eu vou começar esse vídeo por alguns chavões como por exemplo um povo desconhece seu passado está condenado a repetir é verdade né isso é essa frase do filósofo Jorge Santayne e de fato a história como era chamada pelo Caio Cícero é a mestra da vida e o Hegel teria dito em uma de suas obras que todos os fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem duas vezes a primeira como tragédia e a segunda como farsa essa última frase aí é atribuída a Stalin que complementou o pensamento de Hegel então os comunistas como todo mundo sabe eles tentaram várias vezes implantarem esse regime cruel aqui no Brasil e começaram lá em 1922 depois que o partido se formou aqui no país com a revolta tenentista de 22 depois em 1935 teve a tentona comunista liderada por Luiz Carlos Prestes que tentou derrubar o governo Getúlio também não conseguiu e depois em 1964 o estado já estava bem aparelhado e eles tentaram através do governo João Goulart e das suas medidas também mas finalmente isso agora parece que está dando certo que eles conseguiram aparelhar o estado de tal maneira que só falta agora mudar a Constituição é vejo como é que está a situação do país né e e como eles estão fazendo tudo isso através do STF que os ministros ministros toda hora dão declarações totalmente esquerdistas absurdas imparciais ou parciais né melhor dizendo e tudo contra os conservadores os ministros atacam os conservadores de direito e o governo é Bolsonaro a todo momento com decisões antipatriotas rasgando a Constituição interferindo nas ações do do governo proibindo até a distribuição de medicamentos para curar o povo né e com a última declaração do seu Fachin lá é além dele proibir de perseguir os traficantes e os criminosos ele fica apoiando o Lula declaradamente diz que o Lula é um democrata que deveria ter participado das eleições um ladrão um criminoso um corrupto que destruiu o Brasil e roubou o nosso dinheiro e ainda ficam elogiando esse cara então pessoal esse livro que eu falei para vocês 1964 o contra-golpe é de Gil Ferreira ele é um suboficial da Marinha que viveu essa época e ele fala com propriedade porque ele tava lá junto o que que foi o contra-golpe que chamo de revolução chamo de golpe na verdade não foi nada disso foi o povo que pediu pelo amor de Deus nós não queremos virar uma Cuba e milhares de pessoas foram às ruas e pediu interferência das forças armadas que de pronto conseguiram interferir então minha gente é o ex-deputado federal Fernando Gabeira do PT e do PV ele era um guerrilheiro terrorista que participava daquele movimento MR8 e ele disse numa entrevista Roda Viva há mais de dez anos que os guerrilheiros não estavam lutando pela democracia mas se você examinar o programa que tinha naquele momento queria uma ditadura do proletariado ele disse isso numa entrevista Roda Viva e do UOL e esse é o ponto então de separação da luta armada que estava visando não uma democracia claro mas estava visando implantar a ditadura aqui no Brasil não era combate ao regime militar coisa nenhuma então tanto é que todos esses guerrilheiros traidores da pátria quando eles foram anistiados contra a vontade do núcleo duro do exército da linha dura eles foram anistiados e todos eles se candidataram a deputados estaduais vereadores deputados federais e foram eleitos e estão até hoje muitos deles aí participaram de mensalão e estão aí então eu o Gabeira esse ele é considerado pela esquerda brasileira como um intelectual e é interessante que no dizer de Olavo de Carvalho naquele livro o imbecil coletivo ele diz assim ó abre aspas obviamente desqualificado tolo descoordenado da cabeça seja aceito como um intelectual por um por conta dos feitos de arma que ele atuou coisa que qualquer analfabeto qualquer pessoa poderia realizar esses com iguais méritos né pegar em arma qualquer um sabe pegar né então o prestígio que o Gabeira tem como pensador segundo o Olavo é um exemplo típico do nosso províncio províncio províncianismo cultural quer dizer onde a popularidade de uma pessoa é sinônimo de elevação intelectual então toma por intelectual uma pessoa que pegou em armas que tem uma cabeça comunista né então passa um vídeo a todos logo a seguir e preste atenção no que diz o Gabeira para entender o que que a esquerda quer do Brasil e isso deve ficar muito claro que eles nunca quiseram e democracia usa a democracia para justificar uma invasão comunista da nossa parte pessoal peço a todos que se inscrevam nesse canal é muito importante isso porque é um canal conservador e é uma coisa pequena conservador é muito mal visto no país o conservador a pessoa de direita que está nesse momento no Brasil é quase um criminoso é todos os principais ex-guerireiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia eu não tenho condições de dizer isso eu estava lutando contra uma ditadura militar mas vocês já lembraram o programa político que nos movia naquele momento era voltado com a ditadura do proletariado então você não pode voltar atrás corrigir o seu passado e dizer olha naquele momento eu estava lutando pela democracia havia muita gente lutando pela democracia no Brasil mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada na ditadura do proletariado é a primeira grande visão do passado é o primeiro ponto de separação do passado não é a luta armada naquele período não estava visando a democracia e pelo menos no seu programa a outra questão é a relação também que nós temos hoje que temos hoje diante é do chamado socialismo existente no caso de Cuba por exemplo a divergência muito clara no que se pensa sobre o o presidente da república o presidente da república comparou os presos políticos cubanos a delinquentes comuns de São Paulo que eu me equivoque na minha posição não é na minha posição como problema ditadura os presos políticos de Cuba estão resistindo com dignidade e mereciam o respeito do Brasil que o presidente não expressou também é diferente eu não tenho nenhum sentimentalismo a respeito do passado nem a respeito de Cuba essa aura romântica que envolve a revolução cubana para mim já se descebou porque sinceramente o século 20 para mim já acabou já acabou algum tempo e eu acho que isso também tem um marco divisório primeiro avaliar o seu próprio passado segundo avaliar a relação que se tem com o que se lutava no passado a relação que se tem com o chamado socialismo a minha posição é bastante nítida no sentido de dizer que uma luta pela democracia no Brasil nós de uma certa maneira participamos dessa luta mas com um objetivo diferente que dependendo de a sua vida